O edital foi publicado e agora o que eu devo fazer? Nessa dica você vai ver como melhorar o seu desempenho para essa tão sonhada vaga. Pessoal, quando o edital é publicado, a primeira coisa que você tem que fazer, baixar o edital, relacionar os conteúdos e, claro, verificar quanto tempo você tem de hoje, do dia que sai o edital, do dia que você está iniciando a sua preparação até o dia da sua prova. Uma outra coisa que você tem que se atentar são as etapas. Há concursos que tem só etapa de prova objetiva, aquela de questões ABCDE ou de certo e errado em alguns casos de algumas bancas e também tem redação, tem provas que tem prova prática, então o que você precisa saber é, no primeiro momento, quais são as etapas que você tem que se preparar para essa prova. Segunda coisa, você deve verificar quais são os critérios de avaliação e quais são as características da banca organizadora do concurso. Você deve também organizar sua rotina. Primeiro, com data de prova marcada, você não pode brincar, você tem que verificar quais são os dias. Segunda, sexta-feira que você vai estudar, quais são os períodos, em que momentos o seu estudo é melhor intensificado, sábado e domingo como estudar, fazer simulados, intensificar a rotina de estudos e não esqueça do descanso e da alimentação. Isso é muito importante porque, normalmente, o candidato deixa e acaba se cansando muito. Eu vejo muitos candidatos esquecendo de pagar a taxa de inscrição. Lá no seu cronograma de estudo, coloque tudo. Data de inscrição, data de pagamento do boleto e, claro, a data da prova. Pessoal, edital publicado significa que você está a um passo de realizar o seu sonho. Vá com atenção, estude com calma e acredite no seu potencial. E aí